Manda logo um recado pra ele, manda logo um recado, manda logo um recado lá Fala Patinho! Não aguenta, tá doente É, pô, chamou de leso, chamou de leso É especial, ele Não vai aguentar? Não vai aguentar Não vai aguentar não? Não vai Manda um recado pra ele agora Patinho! Eita papai, eita Pato, 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 nem preciso, já tenho ruim Olha aí, ó, botou bem aqui a pipa Olha aí, ó, pra te pegar Olha aí, pipa podre Pato! Chama ele, chama ele, chama ele, chama Chama ele, chama Chama ele, chama de padelar Chama, chama, chama Que isso? Agora, se tu perder, se tu perder Eu quero ver que tu perca Chama ele, chama, Pato, chama Chama ele Vem gordinho em miliçó, bó Vem trocou, lá vem ele, lá vem ele Lá vem ele, lá vem ele Quero só ver Descai, solta ele Solta ele agora, quero ver, quero ver Solta ele Solta ele, quero ver Solta ele, solta o bolo Solta o bolo, meu filho Solta o bolo, solta o bolo Cortou, agora Caindo, caindo O que que aconteceu? Fiz o mar Cortou, meu? Cortei, rapaz, manda ele botar outro Bota outro, patinho